Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Imhotep, portanto o construtor do Egito. Esta é a edição da Devir, em espanhol, já existem poucas edições em inglês e o jogo tem aqui alguma dependência de texto. Portanto, convém estarem familiarizados com a língua para se perceber realmente o que está nas diferentes cartas e até nas próprias peças. Este é um jogo para 2 a 4 jogadores com uma duração média de 40 minutos para idades superiores aqui aos 10 anos. Nada melhor do que vermos então o que temos dentro desta embalagem. Este jogo ele fez bastante sucesso pelos diferentes componentes que tem. Ele é um jogo do Phil Walker Harding, portanto realmente tem aqui diferentes temas e diferentes mecânicas em termos do design que faz. Portanto, este é um design australiano. Começamos aqui com o manual. Portanto, o manual tem aqui algumas páginas, principalmente a explicar os diferentes lados do tabuleiro, as cartas, as ações especiais, mas graficamente ele também está muito ilustrado. Portanto, acaba por não ser assim muito, muito grande. Este é um manual com cerca de 12 páginas. Portanto, temos depois aqui, vou começar já por aqui, temos aqui os diferentes sítios. Portanto, temos aqui o mercado, temos aqui o templo. Portanto, todas estas zonas de local têm um lado A e aqui um lado B. Sempre depois existem diferentes coisas que podem ser feitas, tanto de um lado como de outro. E é isso que tem que ficar decidido logo no setup. Portanto, temos mais este local que são os obeliscos, temos aqui uns barcos e temos aqui a zona para cada um dos jogadores. Portanto, as cores deste jogo é o branco, o preto, o cinzento e o castanho. Portanto, é a nossa zona de reserva das pedras que nós vamos ter aqui ao nosso dispor. Temos aqui mais zonas. Portanto, aqui temos as pirâmides. Aqui temos a câmara funerária. Temos depois aqui o marcadorzinho de pontuação. Temos mais barcos. E temos aqui imensos componentes. E, antes disso, vou só mostrar o interior da embalagem, que é lindíssimo. Vejam só. Muito bem detalhado e decorado. Portanto, forma a acomodar aqui todos os componentes. Também facilmente poderão colocar aqui a expansão. Portanto, existe muito espaço para colocar todos os componentes. E aqui esta ilustração no interior é simplesmente lindíssima e funciona muito bem neste jogo. Componentes. Temos estes cubos gigantescos. Eles são mesmo muito grandes. Portanto, como podem ver aqui. Existem, se não me engano, 30 cubos de cada cor. Portanto, estes vão ser os recursos que os jogadores vão aqui utilizar. Só colocar aqui. E, de seguida, temos as diferentes cartas que estão em jogo. Temos aqui também uns saquinhos que vão dar imenso jeito para fazer já aqui a separação das cartas. E vou tentar abrir. Estas aberturas fáceis são sempre muito difíceis. Vamos tirar aqui esta película. E temos aqui diferentes tipos de cartas. Começando pelas cartas de barco. Portanto, elas têm aqui este fundo. Existem cerca de 7 cartas vezes o número de jogadores. Portanto, neste caso, vamos ter aqui cerca de 21 cartas. Portanto, vamos ter cartas só para jogos com 2 jogadores. Cartas para jogos com 3 jogadores. E cartas para jogos com 4 jogadores. Isto pode ser identificado aqui. Portanto, temos aqui o símbolo de 2 pessoas. Por exemplo, esta aqui tem 3 pessoas. E esta aqui tem 4 pessoas. Na prática, se virarmos as cartas, elas depois têm todas exatamente a mesma estrutura. O que vai mudar é os barcos que eles vão estar associados. Portanto, na prática, nós vamos saber em cada uma das rondas que barcos é que vão estar disponíveis para nós aqui podermos construir. Portanto, estas são as diferentes cartas de barco que vêm com este jogo. Temos depois as diferentes cartas de mercado que também se dividem em 4 áreas. Portanto, temos estas roxas que permitem aqui um set collection. Têm diferentes pontuações que nós vamos recebendo. Temos depois aqui as cartas vermelhas que são ações imediatas que vão acontecer. Temos as ações verdes ou as cartas verdes que vão ser pontos no final do jogo. E depois temos aqui as cartas azuis que nós vamos ficar com elas e podemos jogá-las ao longo do jogo. Se não forem utilizadas, vão dar aqui um ponto no final deste jogo. Este aqui é simplesmente o unboxing. Iremos depois fazer um vídeo de explicação de regras. As regras não são nada complicadas apesar de termos aqui vários componentes. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar aqui em baixo e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.